Adolescente apreendido com crack, cocaína e maconha. É o tal do clínico geral que você vai ver agora. Olha só, rapaz, é uma dinheirama toda aí. Pra você conseguir cinquentão, meu amigo, você tem que ralar o dia inteiro. Olha aí, ó. Só que não se esqueça, é uma ilusão. Isso não leva pra outro lugar a não ser pra cadeia, cemitério e afins. Vamos ver, no ar. Os 250 reais, assim como os 20 pinos de cocaína, 3 pedras de crack e 78 gramas de maconha, foram apreendidos hoje com um garoto que também foi levado para a delegacia. Os policiais da ROCAM Motos patrulhavam a rua Francisco de Assis Ruiz, no conjunto Luiz de Sá, na região norte de Londrina, quando perceberam o adolescente de 17 anos dando aquela famosa circuitada, ou seja, tentando despistar a polícia. É, e aí a polícia passou, fez a revista, levou o moleque lá pra delegacia, mas nesses casos, infelizmente, é questão de tempo, rapidinho vai pra rua novamente pra vender tudo de novo.